Oficial, arroba Tracundum Oficial, entra lá, segue a gente nas nossas redes sociais, estamos abertos. Tudo certo? Vamos embora, vamos embora, Tracundum no com você. Oficial, arroba Tracundum Oficial, entra lá, segue a gente nas nossas redes sociais, estamos abertos. Tudo, tudo é tempo, e tempo é nada, tudo é tempo, e tempo é tudo, e tempo é nada. Tudo é tempo, e tempo é tudo, vixi manha, oh neguinha, tudo é tão bom, oh manha, oh neguinha, tudo é tempo. Viste manha, oh neguinha, tudo é tão bom Oh manha, oh neguinha, tudo é tempo Por essa nega eu ponho roupa nova, uso óculos escuros Desço do muro e ela sabe me fazer feliz Nega, óculos escuros na parede, na parede, na parede dos meus sonhos Ela pintou a alegria, bagunçou tudo em mim Café no pão é bom, é brasileira, é brasileira, é brasileira Viste manha, oh neguinha, tudo é tão bom Oh manha, oh neguinha, tudo é tempo E viste manha, oh neguinha, tudo é tão bom Oh manha, oh neguinha, tudo é tempo E tempo é, chama aí, chama aí Tudo é tempo, e tempo é nada E não é E tempo é tudo Tudo é tempo E tempo é nada Tudo é tempo, e tempo é tudo E tempo é tudo, e tempo é nada Tudo é tempo, e tempo é tudo Viste manha, oh neguinha, chama, tudo é tão bom Oh manha, chama, oh neguinha, tudo é tempo E viste manha, oh neguinha, tudo é tão bom Oh manha, oh neguinha, tudo é tempo Eita, já me anivei, viu? Daqui a pouco eu vou correr para a Baía da Traição É verdade Já estou até pensando em mudar todo o meu repertório Porque essa banda me inspirou Né, tá com o Dum Adorei muito o repertório de vocês Me senti assim, com 15 anos de idade Me senti com 20 e pouquinhos 23, 24, quando eu curti o Carnaval de Salvador Desci, subi aquelas ladeiras de Olinda De Olinda não Olinda eu já fui depois de ver É, Salvador, Barra Ondina, Campo Grande Ai meu Deus do céu, bom demais Bom demais, saudade Essa é a ideia, é trazer essa lembrança aí de todo mundo Que bom, vocês conseguiram Em mim vocês conseguiram causar isso Tenho certeza que na galera de casa também Que vai ao show de vocês também De verdade, parabéns Muito obrigado Gente, amanhã tem o quadro Vida em Movimento Você não pode perder Nós vamos trazer aqui do show